Bom dia! Já acordamos, estamos de pé. Não é porque nós somos fortes, ó. Ó, tem que suar, tem que ralar todo dia. Mas nós estamos aqui porque o Senhor tem permitido isso. O Senhor tem olhado pra nós, noite após noite, quando deitamos na nossa cama, com a cabeça no travesseiro e pensamos, eita, que dia! Ele olha pra nós e diz, eu tenho te sustentado. Como águia, eu tenho renovado as tuas forças. Você é meu escolhido, meu amado, eu tenho estado contigo. E eu vou fazer coisas extraordinárias por você, para te mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eu cuido de ti. Muitas vezes, nós não entendemos qual é o projeto de Deus pra nossa vida. E nós acabamos achando que o Senhor, ele deixa a gente viver de qualquer jeito. Não se importa com os nossos erros, com os nossos fracassos. Mas eu quero te dizer, Deus se importa comigo. Deus se importa com você. E é por isso que hoje ele trouxe pra nós uma palavra de restauração, restituição. Pra animar o nosso coração, animar o nosso espírito e nos manter de pé. Então, fica aqui comigo, porque hoje o dia tá muito maravilhoso e a palavra também. Vamos continuar o estudo de ontem sobre os Midianitas, sobre Gideão. Eu tenho certeza que você quer aprender. Hoje é domingo, 2 de julho de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. E eu comecei a contar uma história ontem pra você e eu te falei que continuaria hoje. Então, abra a sua Bíblia. Em Juízes, capítulo 7, verso 1 em diante. Ontem, nós falamos dos Midianitas que faziam com que o povo de Israel se escondesse. Foi durante sete anos morando em cavernas. Eles roubavam o que o povo plantava, os animais, as ovelhas, as vacas. Mas chega uma hora que Deus dá basta. Escreve aqui embaixo comigo assim, ó. Hoje Deus está dando um basta. No capítulo 7, verso 1 de Juízes diz assim. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arod. De maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. Diz o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, mas eu hei de dar os Midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde, medroso, que voltivasse apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, vinte e dois mil e dez mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há. Faz-os descer as águas e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, e esse contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas, então o Senhor disse a Gideão, Qualquer que lamber as mãos, qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse colocarás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os Midianitas na tua mão. Pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Queridos, você tem noção? Deus manda Gideão se preparar para tomar a terra que era deles, por direito dos Midianitas. Os Midianitas tinham afrontado o povo durante sete anos, botavam o povo para correr, o povo se escondia deles. E agora Deus diz assim, basta, Gideão, está aqui trinta e dois mil homens. Está aqui um exército na tua mão. Para tu tomar essa terra de vez para o meu povo habitar aqui. Só que Gideão, ele ganha a confiança de que ele estava com homens bons. Digamos, digamos que os melhores soldados. E aí Deus chega para ele e fala assim, Ei, Gideão, tem gente demais. Bora fazer uma seleção? Às vezes, querido, a gente perde pessoas, perde amizades, perde relacionamentos. E a gente pergunta, Deus, por quê? Se eu te contar uma coisa, eu me acostumei com a limpeza de Deus na minha vida. Porque no meu ministério e na minha vida, vem, aí Deus faz a obra, aí leva, aí vem outro, aí Deus faz a obra. Eu acostumei. Ou seja, tem uma hora que Deus tem que limpar. Tem uma hora que Deus tem que peneirar e a gente precisa entender isso. Tem coisas que você acha que perdeu e não perdeu. Foi Deus limpando para fazer o melhor na sua vida. Deus chega para Gideão e diz assim, ó, tem gente demais. Bora fazer uma coisa, Gideão? Aqueles que são covardes, fala para eles, os covardes e os medrosos, que eles podem ir embora. Olha só, de 32 mil, 22 mil foi embora, voltou para casa, sobrou 10 mil. Aí Gideão diz assim, como é que eu vou ganhar a guerra com 10 mil, Senhor? Aí Deus fala, ainda tem gente demais. Você que está olhando a cara no caroço do meu olho e perguntando, Deus, como é que eu vou vencer com tão pouco? Diz o Senhor, não é a quantidade, é a qualidade, não é a multidão. São aqueles escolhidos que eu coloquei do teu lado para te garantir a vitória. Aí Deus fala assim, Gideão, faz o seguinte, tem muita gente. Leva eles para a beira do rio. Gideão, aquele que lamber as águas com a língua, como um lambe o cão, esse tu separarás. Como também aquele que se abaixar para beber de joelhos. Deus estava dizendo, vou te dar uma prova. Se o cara se abaixar e beber água igual um cachorro, bota ele de um lado. Se o cara se agachar de joelho e beber do outro lado, separa para o outro lado. Gideão, só os trezentos que lamberam a água como um cachorro lambe, esses estão preparados para guerrear contigo. Mas Senhor, trezentos? É, trezentos. Olha para mim aqui. A Bíblia vai dizer que com esses trezentos homens, eles tomaram nas mãos buzinas e Deus enviou, Deus enviou os trezentos homens de Israel. E eles venceram os midianitas numa guerra que humanamente era impossível vencer. Deus manda te dizer aqui, que pode ser que você ache que é impossível vencer essa dificuldade, essa adversidade. Mas o Senhor diz, a vitória já é tua. Verso 9 diz assim, sucedeu naquela mesma noite, o Senhor disse, levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, pura ao arraial. E ouvirás que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás no arraial. Então desceu ele com o moço para até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, e os amalequitas, e todos os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar a multidão. E chegando, pois, Gideão, eis que estava contando o homem ao seu companheiro um sonho e dizia, eis que no sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu. E caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidos. Olha só, não sei qual é a adversidade que você não está conseguindo vencer. Não sei o que é que você não está conseguindo enfrentar. Mas eu te digo hoje, que não é pela tua força, é pela força do Senhor. Deus envia um anjo essa hora, onde você me assiste, nessa manhã, nessa madrugada, nessa tarde, nessa noite. E o Senhor diz, eu estou destruindo o arraial dos midianitas e dos amalequitas. Toda a crasta de demônio que se levantou contra ti, todo o espírito humano, tudo aquilo que veio para tentar tirar tua paz, te destruir, te envergonhar. Eu estou dando o vencimento hoje, diz o Senhor. Tu vais começar a semana de uma maneira diferente, cheio do meu espírito, confiante em mim. Credo que eu estou no controle, e tu não serás envergonhado. Te prepara, porque hoje, diz o Senhor, eu começo a destronar os amalequitas. Eu começo a destronar os teus adversários. E hoje ainda, hoje é domingo, mas ainda hoje, tu vai ter um sinal de Deus na tua vida. Porque a glória do Senhor se manifesta sobre a tua casa, no teu arraial, no teu acampamento, onde você está. E Deus vai fazer um grande milagre. E para a concretização dessa palavra agora, como continuação e ato profético, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, e nós vamos cear. Quem recebe essa palavra, escreve aqui embaixo. Eu tomo posse, bispo, em nome de Jesus. Eu creio que a partir de hoje eu vou começar a viver um novo tempo para a glória do Senhor. 1 Coríntios 11, 23, diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse. Tomai, comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto é memória de mim. Segura o pão na sua mão. Pai, eu ministrei hoje sobre Gideão. Gideão era o improvável. Gideão não tinha condições. Gideão era o mais pobre da sua família. O improvável, Deus. E o Senhor disse, homem corajoso e valente. Eu sou contigo. Aqui estão milhares de pessoas agora, Pai. Esperando o milagre. Escrevendo seus pedidos de oração aqui embaixo. Seus nomes nessa campanha da restituição. E eu peço ao Senhor que consagre este pão. E quando nós comermos essa manhã, Pai. Que nós possamos receber a força de Gideão. A fé de Gideão. A intimidade de Gideão para contigo. E que todo o medo que pairava dentro de nós. Seja queimado pelo fogo do teu espírito. Dá coragem a essas pessoas, Pai. Consagro agora este pão a ti. Ele se torna um pedaço da carne de Jesus. Que nos dá vigor. Nos dá força. E nos protege de todo o mal. Hoje e sempre. Amém. Pegue o seu pão. Dê uma olhada para ele. Esse pão representa a carne de Jesus rasgada por mim e por você. Ele te garante perdão dos pecados. Que ele também te garante vitória. Que durante todo esse mês. Você esteja preparado. Cheio do Espírito Santo. Para vencer as adversidades. Crendo que o Senhor é contigo. Ele tomou o pão. E ele disse. Comei. Porque este é o meu corpo. Que é partido por vós. Em memória de mim. Façam isto. Pode comer. E semelhantemente. Depois de cear. Ele tomou o cálice. Dizendo. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Segura teu cálice de suco de uva. Eu quero consagrar agora, Pai, esse suco. E eu quero declarar como ministra do teu Evangelho. Que todos que seiam comigo agora e que usam sua fé. Esse suco de uva se transforma no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que morreu por nós. Sare as nossas feridas, Pai. Cure os nossos medos. Restaure a nossa fé. Não queremos ser covardes nem medrosos. Dá-nos a coragem do teu Espírito. E nos enche, Pai, para a glória do teu nome. Eu declaro agora uma gota do sangue de Jesus dentro deste cálice. E que ao beber, sejamos restaurados, restituídos e fortalecidos pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu consagro. Ele disse a este cálice. É o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode ser. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Obrigado por cada ovelha que está se andando comigo, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui. Eu quero apresentar ao Senhor cada inscrito nesse canal. Todas as pessoas, Senhor, que se inscreveram aqui. Que compartilham esse link. Que deixam seus pedidos de oração. Seus nomes aqui embaixo. Suas causas impossíveis. Que o Senhor venha abençoá-las. Protegê-las. Abrir as comportas do céu sobre elas. Pois eu as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça que dia 6 de julho, a partir das 20 horas, nós temos o encerramento da campanha aqui online no canal do YouTube, Virginia Ruda. Por que online, Bispa? Porque eu não quero só trazer hoje perto. Eu quero que também os meus ouvintes dos 124 países do mundo assistam o encerramento comigo. Então marca aí na sua agenda. Quinta-feira, dia 6. Eu aguardo você. E olha, não esquece de se inscrever, dar o seu like e ativar o sininho e compartilhar com pelo menos 8 pessoas hoje. Também deixe o teu pedido de oração aqui embaixo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Bora cantar? Venha como estás, a porta está aberta, filho amado. A vitória é sua, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Legenda Adriana Zanotto